1, 2, 3, 4 De vez em quando ela atravessa a minha porta Vindo de longe, seu abraço é gelado Muito pouco confortável Seu olhar é de censura, muita pouca perdura Nosso amor está congelado, é o lugar do passado Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Alguém se está batendo na porta Ela parece um holograma deitada na minha cama Ela entra na minha mente, ela sabe quem é quem mente Ela assusta meus amigos, embora diga que não quer estar comigo Ela some de repente, eu nunca fico diferente Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Alguém se está batendo na porta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Alguém se está batendo na porta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Alguém se está batendo na porta Batendo na porta Batendo na porta Batendo na porta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi d'água, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi dágua, eu vivo e ela é morta Minha namora não foi dágua, eu vivo e ela é morta